O Quarteto Fantástico está de volta na sua série animada. Eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta. Se inscreve até o final, se inscreve no canal. Que massa, cara. Muito show de bola. Ah, dá o like aqui embaixo. Não esquece de nos seguir no Instagram oficial. No Instagram Orbita Geek Oficial, é isso aí. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Marvel tá fazendo 80 anos da sua primeira publicação. E o Quarteto Fantástico tá sendo uma das figuras mais importantes pra essa comemoração. Teve aí uma revista, né? Que teve página faltando, sendo lançada. E agora, no seu canal do YouTube, eles terão a maratona da série. Que foi de 1994 a 1995, narrada pelo Stan Lee, de volta. Você vai ver aqui um pedacinho. E o link vai estar na descrição, que é pra você ir lá. Agora lembra, né? Tá em inglês.